O Banco Central aprovou a circular que equipara o cartão de crédito consignado às demais operações. Agora a mesma regra vai valer também para os cartões que fazem o desconto da fatura em folha. Essa medida é para desestimular as operações de financiamento consignado no cartão com prazos longos. O Brasil nunca teve tanto dinheiro disponível no mercado. Segundo cálculos do Banco Central, o crédito soma R$ 1,8 trilhão, o que equivale a 47% da economia brasileira. Mas a inadimplência, que é o atraso no pagamento de prestações, também vem aumentando. Entre junho de 2010 e o mesmo mês deste ano, de acordo com o Serasa, para dívidas com vencimento superior a 90 dias, a inadimplência do consumidor subiu 30%. Para atender a um pedido das associações de defesa do consumidor e diminuir o endividamento das pessoas, o Banco Central estabeleceu normas mais rígidas para o uso do cartão de crédito. Hoje, por exemplo, o consumidor tem de pagar por mês pelo menos 15% da dívida total com a operadora do cartão de crédito. Em dezembro, essa porcentagem sobe para 20%. Evitar o endividamento crescente e de longo prazo das pessoas também exigiu do Banco Central novas regras para empréstimos em outro tipo de cartão de crédito, o consignado. Ele funciona como qualquer outro cartão de crédito. A diferença é a forma de pagamento. Quem tem um cartão de crédito consignado tem o valor da fatura debitado no seu salário. A principal mudança no cartão de crédito consignado atinge ainda os bancos. Eles precisarão ter mais dinheiro para empréstimos com vencimento superior a três anos. Se antes um banco separava 10 milhões de reais para operações nessa modalidade, agora a instituição vai ter de separar 20 milhões de reais para essas mesmas operações. Para este economista, a medida dá mais segurança ao sistema bancário, além de incentivar a competição na prestação do serviço. O fato de eu exigir uma cobertura maior vai fazer com que provavelmente eu reduza o volume, a proporção dessas operações a longo prazo. Ou que só possa financiá-las quando tiver um colchão de segurança muito maior. Que apenas algumas instituições, que apenas as maiores, as mais poderosas, essas que têm maior cobertura, que têm esse colchão de segurança maior, possam continuar a realizar essas operações.